Estou sem destino Na contramão Os meus filhos lá fora Não têm esperança Com a alma ferida Coração sangrando Sentindo saudade Solidão e dor A grande inocente Aqui nesta prisão Meus amigos lá fora Espera por mim Minha mãezinha querida Me espera de voltar A minha esperança É você, Senhor Me tira esta dor Este sofrimento meu Meus dias são tristes As noites parecem E não tenho mais fim Meus irmão querido Espera por mim Isto vai passar Logo vai ter um fim A felicidade Vai estar entre nós Vou sair daqui E aí, céu Aqui a gente está contando Mais uma história Real de um grande amigo É isso aí, Darvelinho Sentindo saudade Sentindo saudade Solidão e dor A grande inocente Aqui nesta prisão Meus amigos lá fora Espera por mim E a mãezinha querida Espera por mim Espera por mim Meus dias são tristes Meus dias são tristes As noites parecem E não tenho mais fim Meus irmão querido Espera por mim Isto vai passar Logo vai ter um fim A felicidade A felicidade Vai estar entre nós Vou sair daqui A minha esperança A minha esperança É você, Senhor Me tira esta dor Deste sofrimento meu Meus dias são tristes As noites parecem E não tenho mais fim Meus irmão querido Espera por mim Isto vai passar Logo vai ter um fim A felicidade Vai estar entre nós Vou sair daqui